Oi Pop, você também é jogar Mopi, que é o novo jogo de Miraculous aqui do Roblox Deixa o seu like, like, like Popi, é! Seja bem, então, abriu o vídeo! Ó, mais um jogo aí pra lista de jogos de Miraculous do Roblox Se você gosta de jogar e de Miraculous, esse canal é pra você Já se inscreve, ativa o sininho que aqui a gente tem todos os tipos de jogos Dentro do Roblox, fora do Roblox, muito mais A gente joga jogos da moda vestido de Miraculous ou não? Então, bora lá! Esse jogo é um jogo muito fofinho, que é o mapa muito bonitinho também Ele atualiza, pelo visto, bastante E tá falando aqui que a última personagem que chegou foi a Kagami Akiyo, Ryuko Long, Waze e Sass, Posto do Plague, Mulu e Hoar Então, é que o jogo é novo, então chegou quase tudo Então, ó, vamos começar Iniciando, porque pra gente mudar de personagem a gente tem que reiniciar E aí? Ó que bonitinho, ó Por exemplo, a Marinette, eu quero testar uma coisa Aqui tem um lugarzinho de mudar a roupa Provavelmente a Marinette tem... Ah! Olha aqui, aqui! Ciclista Garçonete, está certo E representação, está certo Só aqueles lá que estão meio invertidos No lugar do pijama é com a motoca Ok Ó, que bonita Pra transformar A gente tem que escrever Então Vamos voltar Ah, não tem como voltar pra normal Calma Calma Estão ficando essa armação Tcharam! Então, essa é a Ladybug Quando você pula, ele dá uma leve bugada Você meio que voa, ó Agora não tem como mais voar Tô brincando Tem aí, teleporte Ai, vamos explorar a padaria Bateria Padaria Ó! Que bonitinho Tem como ligar? Tem! Ai, que bonitinho! Tô piscando Sofazinho Frutas Leite Ó! Ó! Legal! Dá pra ligar o fogão! Uau! Tem como mudar o tempo Se eu colocar, tipo Nove milhão Melly! Eita! Olha, gente Não dá nem bem Escorrogar nada Pera Melly! Tá bom O quarto! Uau! Olha as notações Que lindo! Olha! Máquina de costura Os livros Vamos ver se realmente tem francês Não dá pra enxergar nada Dá um zoom aí Pera Quero sentar aqui Ai, ó Line de las montanhas Gente, não tô enxergando nada Dá um zoom aí Ó! A luminária Computador Que lindo! Ah! Mesmo Gavetinho até abertinho Mas é mais fofo Olha aqui as decorações Eita! Minha cabeça Não! Ai, gente Esse aqui não pode pular Uma dica Não pule Então, ó Aqui temos vilões também Só que não Não, não tá não Calma Aqui, ó Gabriel Grécia Da quinta temporada Gabriel Grécia Da Oi, gente Gabriel Grécia Da primeira temporada Não tá dando pra pegar Layla Ó, roxinho Nathalie E Aurora Olha que bonitinha Vamos dar uma mostrada geral Então Marinette Adrian Alia Chloe Zoe Claire Leica Luca Adrian Da moda Marinette Da moda Alex adulta Alex pequena Sabrina Nino E Kyoko Então, ó É isso A gente tá andando sozinha Que medo Olha lá O Long Vamos transformar Na Kyoko Quer dizer Na Ryuko Então, bora lá Fica no seu negócio Tchau 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 Aê, boa Ó, bonita Eu gosto de Páscoa Acho que vai dar Pera Tudo questão de técnica Ó, Pop Consegui só até aqui Que tem um lugarzinho De pisar Ó, tão vendo Aqui, ó O cisquinho Ok Mas, ó Mas, ó Ó, ó Muito bonito Eu vi uma coisinha No seu comentário E comenta E comenta E comenta a hashtag Temos o Temos o Temos o Temos o Aê, Pop! Transformamos... Ela tem uma aberturinha atrás. Aê, eita, quase que eu saio voando de novo. Vamos agora para a escola. Tá, então... Não, era para voar pouquinho. Espera, dá para teleportar? Parece que é só um pingo. Ah, não, mas já está aqui, melhor não. Gente, isso aqui eu já entrei, eu sei que não passa na porta de novo para voltar. Mas dá para teleportar, então... Gente, agora nem para entrar mais. Ai, quase que eu pulo. Não vai. Essa aqui eu acho que vai. Tem que entrar correndo, calma. Não vai. Tudo certo. Vamos ver a sala de aula. Ai, não entra. Gente, o personagem que é gigante ou o mapa que é pequeno? Olha o tamanho do banco. Acho que é o personagem que é gigante. Ok, então. Vamos dar uma leva voadinha? Não sei, não vai leve. Vamos agora. Sala de Starman Sagrest? Calma lá. Não está indo, não. Tudo bem. Mestre Fu. Não vai. Não vai. Eu acho que no Mestre Fu a gente teria que procurar. Ah, foi bom agora voar. Vamos agora pegar o Clown no ar. Então, Pops, o vídeo vai ficando por aqui. Já vai deixando o seu like se você quer mais vídeo desse jogo. E não se esquece de comentar a hashtag. Filme aí nos comentários de indicações de jogos para eu gravar. Mais, 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 mais. E tchau. Pessoal, eu sou vocês. Tchau, mais. Até o próximo vídeo. Olha, desbogou. Agora eu posso pular normal. Tchau. Mua.